Falando em educação, atenção os alunos que precisam de passe. Pais, fiquem atentos, viu? Porque são 800 alunos que fazem uso do transporte público, né? Do transporte escolar, e esses alunos precisam do passe escolar. E o prazo para fazer o cadastramento para o uso do transporte começa nesta segunda-feira e vai até o dia 31 deste mês. Quem traz as informações pra gente sobre este assunto é a Beatriz Benedetti. Começa nesta segunda-feira o período de cadastramento e recadastramento dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino da Zona Urbana de Três Lagoas para o transporte escolar referente ao primeiro semestre do ano letivo de 2023. Pra explicar como vai funcionar esse cadastramento e recadastramento, eu vou estar falando hoje com a Monique Oliveira, ela é diretora de Políticas Educacionais e vai estar explicando um pouco melhor pra gente. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a Monique por estar aqui tirando as nossas dúvidas. E a primeira pergunta é quais são as etapas para o cadastramento? A primeira etapa para cadastro dos estudantes que fazem uso do transporte escolar urbano é o cadastro. Então, o que precisa ser feito? Os estudantes do ensino público municipal precisam vir até a Secretaria de Educação, retirar o formulário, levar até a unidade de ensino onde essa criança está matriculada, pegar o atestado escolar que comprova que essa criança está matriculada na rede municipal, trazer à Secretaria de Educação o comprovante, que é o RG, CPF, duas fotos, e o comprovante de residência xerocado. Então, essa é a primeira etapa da rede municipal de ensino. Nós temos também a rede estadual de ensino, que aí o procedimento é ir até o CRE12, que agora está em um novo espaço, fica ali no antigo cartório segundo ofício, em frente à Ronda. Então, precisa ir até o CRE12, também retirar esse formulário e apresentar a documentação no CRE12 para posteriormente vir para a Secretaria de Educação. E os estudantes que já passaram por esse processo de cadastramento no ano passado, eles precisam refazer isso agora neste ano, no primeiro semestre? Sim, é importante. É um novo processo. Entramos no ano de 2023, então precisamos refazer todo o processo. A única situação é que esse estudante que já possui o passo escolar, ele não precisa trazer a fotografia. Então, a fotografia fica somente para os estudantes que ainda não fazem uso do benefício do passo escolar. E aproximadamente, aqui em Três Lagoas, quantos estudantes fazem uso desse transporte escolar urbano? Hoje, aproximadamente 800 estudantes fazem uso diário do passo escolar. E essa forma de cadastro, ela tem que ser feita apenas presencialmente? Ela pode ser feita de forma online? Qual que é o local que eles podem estar fazendo esse processo? Isso, é presencial, aqui mesmo na Secretaria de Educação. Aqui na Secretaria, na Rua Alexandre Costa, 130, aqui no centro. O telefone, que também é o WhatsApp, se os pais tiverem alguma dúvida, liga no 3929 1484, que o Núcleo de Transporte Escolar tem os técnicos que vão tirar essas dúvidas dos pais. E até que dia eles podem estar fazendo esse cadastro? Quando que encerra esse prazo? Iniciamos agora dia 9 e vamos até o dia 31 de janeiro. Mas é importante que os pais não deixem para a última hora. A gente está falando de 800 estudantes. Então, que os pais venham agora no início do mês com a documentação para que não enfrente filas. E qual que é o horário de funcionamento aqui para esses pais puderem vir fazer esse cadastro? Das 7 às 11 e das 1 às 5. Perfeito, Monique. Muito obrigada pela sua atenção. Então, espero que tenha tirado um pouco das dúvidas de como vai estar funcionando esse cadastramento e também recadastramento dos alunos aqui da zona urbana de Três Lagoas para o passe escolar. Eu volto ao estúdio. Obrigado. 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 O que é isso?